E aí, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o curso de maquiador profissional de Senac. Eu fiz esse curso no final do ano passado e vim aqui compartilhar com vocês a minha experiência, o que eu achei e se vale a pena. Se você não é inscrita no canal, não se inscreva se inscrever aqui embaixo e dá um like nesse vídeo se você gosta desse tipo de vídeo e vamos começar. Eu sempre me interessei muito por maquiagem, fui bem curiosa e aí eu resolvi procurar um pouco sobre curso de maquiador profissional e achei o Senac que me interessou muito pela carga horária dele, de você sair do curso podendo atuar na área, pelos temas que são abordados no curso, então eu resolvi fazer esse curso. O curso no Senac dura em média 3 meses e custa mais ou menos R$1.500 e às vezes o Senac faz promoção do curso de maquiador, então fica atento aí no site porque você pode pegar um precinho mais bacana. O curso do Senac ele tem 3 semanas de aula teórica, 5 semanas de aula prática e uma semana que é um trabalho final que você faz em turma e você escolhe o tema. E aí eu vou começar agora falando um pouco sobre as aulas teóricas. As aulas teóricas do Senac elas são muito completas, eu gostei muito, você ganha essa apostila aqui ó, de maquiador profissional e nela é bem extensa, fala muitas coisas, colorometria, tipos de contornos em cada rosto, né, rosto triangular, rosto quadrado, rosto redondo, higienização de pincéis. Então assim, você aprende muita coisa, o que é muito legal porque são coisas às vezes que você não presta tanta atenção no dia a dia e aí às vezes, agora depois de curso, às vezes eu tô olhando o rosto e fico, será que ele é triangular, sabe, eu fico pensando, o que é muito legal. Então a parte do teórica do Senac eu realmente achei muito, muito completinha, eu super indico, né, então eu gostei muito da parte teórica do Senac, aprendi muita coisa e vale super a pena. Para as aulas práticas, as aulas práticas tiveram algumas coisas que eu não gostei, são 5 semanas de aulas práticas, 4 vezes por semana e você que tem que levar modelo. Gente, é quase impossível você ter modelo para todos os dias da semana, né, para os 4 dias, por 5 semanas. É muita menina que você tem que levar e eles sempre falam para você levar meninas diferentes, para você aprender a trabalhar com tons de pele diferentes, formatos de rosto diferentes, né, então assim, não dava, às vezes não conseguia levar menina e isso era muito chato porque você perdia praticamente uma aula e aí a professora falava, ah, vai procurar a gente no Senac para ver se quer ser maquiada e é difícil a pessoa querer porque está trabalhando, está em aula. Então isso me deixou um pouco chateada por atrasar um pouco, assim, o aprendizado pelo fato de eu não ter uma pessoa na hora para ser maquiada. Um fato que foi positivo, mas para algumas pessoas são negativas, é em relação à turma. A minha turma, ela era super unida, tinham só 10 pessoas e isso foi um ponto super positivo, na minha opinião, porque é assim, gente, é só um professor dando aula para você e ele tem que dar atenção para 10 alunos, que para mim já são muitos alunos. Imagina aquelas turmas que tem 20, 25 alunos, que eram as turmas anteriores às minhas e a maioria das turmas tem essa quantidade, então assim, é impossível você dar atenção para tantos alunos, só que no meu caso, gente, dava para dar atenção até que certinho, era um professor super dedicado, então eu fazia o esfumado, ele já vinha ver se o esfumado estava bom, eu fazia o delineado, ele já vinha ver se o delineado estava bom, cut crease, tudo isso, e ele era assim com todos os alunos, dedicação total, sabe, então valeu super a pena a minha turma ser pequena e acho que foi um dos pontos positivos de maquiador do Senac, porém, eu vejo que muita gente reclama dessa parte porque a turma é muito grande, mas a minha era pequena, então foi super bom, eu aprendi muita coisa na prática também e acho que quanto mais, assim, curioso você for na aula, melhor para você, porque você chama o professor, ele vem na sua cadeira, né, e te explica, faz com você, o meu professor, eu lembro que ele pegava na minha mão e mostrava como fazer o esfumado, como fazer o delineado, então eu adquiri muito conteúdo, tanto na teoria quanto na prática. Outro fato positivo sobre o meu curso é que eu vi muitas meninas reclamando que a sala não era própria para maquiagem, a iluminação não era boa, a cadeira não era própria de maquiador e eu não tive o menor desses problemas, tudo era para maquiador, então a iluminação era de estúdio de maquiagem, a cadeira era de maquiador, fora que o Senac, para quem não sabe, ele é patrocinado pela Catherine Hill e a gente tinha uma maleta cheia, gente, mas cheia de maquiagem da Catherine Hill, eu ficava louca naquela maleta, então você podia pegar qualquer coisa daquela maleta, então também se você não tivesse a cor da base da pessoa, você podia ir lá tentar achar o tom dela. Os meus professores eram super tranquilos em relação a você pegar a maquiagem, né, um deles na verdade, então, cara, foi muito legal, a maquiagem da Catherine Hill é muito boa, você ficava louco naquela maleta, sério, gente, é muita coisa, então eu gostei muito disso. Agora, um dos fatos mais negativos do curso é que eu tive problema com os professores, na verdade, minha turma, eu vi algumas meninas reclamarem sobre os professores no curso, só que eu achei que isso não fosse acontecer comigo, mas aconteceu, eu tinha dois professores, um dava aula de segunda e quarta e a outra dava aula de terça e quinta, e essa professora, ela era muito, ai, ela era muito competitiva, gente, ela competia com a gente, tipo, você é professora, você tá aqui dando aula pra gente, obviamente você sabe muito mais conteúdos que a gente, sabe, maquiar muito melhor que a gente, não tem pra que competir com os alunos, ela implicava da gente usar tantas maquiagens da maleta, tipo, tá lá pra gente usar, meu, sabe, a gente tá pagando o curso, o Senac tá oferecendo isso pra gente, então é nosso direito poder usar aquela maleta, sabe, então, ela não conseguiu pegar vínculo com os alunos, o que deixou realmente o curso um pouco chato em relação a isso, mas, assim, abstrai continuando o curso e tenta absorver o máximo de conteúdo possível. Por fim, eu falei da teórica, da prática e teve o trabalho final que foi em turma, que foi muito, muito divertido, eu, particularmente, gostei super, então a gente escolheu ícones de cada época, então teve Madonna, teve Kylie Jenner, teve Twiggy, e aí cada um ficava responsável pela maquiagem dessas, desses ícones, e aí você, a gente ficou, assim, no meio do Senac, e aí as pessoas que iam chegando no Senac pediam pra ser maquiadas, então, ai, eu quero o olho da Twiggy, a boca da Kylie Jenner, a pinta da M.O.N. House, que a gente também tinha uma mini house, foi super divertido, foi um trabalho muito, assim, interativo, que a gente tinha que fazer tudo na hora, sabe, a pessoa ia chegando e ia pedindo, eu gostei muito disso, e esse último projeto foi o mais divertido que teve, porque, sabe, foi uma coisa nova, maquiagens diferentes, teve o olho da Cleópatra, que até eu fui a responsável, foi bem divertido. E, enfim, as minhas considerações finais do curso do Senac é um curso bom, ele é bem básico, gente, né, mas já tá escrito na hora que você vai comprar, né, curso de maquiador profissional básico, mas ele é bem básico, assim, mesmo, eu acho que quem faz a diferença no curso são os professores que você tem nele, como eu disse, eu tive dois professores, um que não era tão bom, e outro que era super bom, e ele fez muita diferença no meu curso, meu, ele já tinha feito cursos no mundo inteiro, Paris, Buenos Aires, Nova York, então, ele tinha muita experiência nessa área, ele ensinava muitas técnicas diferentes pra gente tentar se maquiar melhor, né, maquiar a cliente melhor, ele deu um dia de aula de automaquiagem, que foi super divertido pra gente ter noção do nosso rosto, a maquiagem, então, como eu disse, depende muito do professor, eu acho que você vai ter o curso, eu acho que vale a pena o curso, se você for uma pessoa engajada, que, sabe, quer aprender mais, e que você não saiba tanto, assim, de maquiagem, porque se você souber tudo de maquiagem, a gente não vale a pena fazer esse curso, tá, porque ele é básico. O legal dele é que hoje é que você tem cinco semanas de prática, então, é cinco semanas maquiando pessoas, então, considera-se em sinais, eu acho que o curso vale a pena, tirando os fatos negativos, é um curso bom, abrangente, com bom conteúdo. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um joinha e se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrita, eu vejo vocês no próximo vídeo, tchau!